Olá, bom dia! Agora são 4 horas em ponto pelo horário de Brasília. Hoje é quinta-feira, 2 de dezembro, mais um sequestro relâmpago na noite de São Paulo. Desta vez, a vítima foi um motorista de van, Alfredo Pérez. Ele guardava o veículo num estacionamento perto da sua casa, quando foi abordado pelos dois bandidos que tomaram a direção da van. Daqui a pouquinho eu conto como terminou essa história. Nem sinal do caseiro que matou três pessoas em Goiás. É o quarto dia de buscas, o que já se sabe na Era Santos. Vanderson Protássio Kovalli, que é investigado por tentar matar outra mulher a facadas em 2019. Nós tivemos acesso ao depoimento dele na justiça. Ele se mostra um homem frio, com tons de ironia e totalmente despreocupado com a justiça. Variante Ômicron ameaça o fim das máscaras em lugares abertos em São Paulo. O governo de São Paulo deve receber nesta manhã um parecer do Comitê Científico sobre a liberação do uso de máscaras, prevista para daqui a pouco mais de uma semana. Esse parecer também pode afetar a realização do Réveillon e do Carnaval. E hoje tem alerta de temporais em grande parte do país. Será que essa chuva chega até os nossos reservatórios, Jaqueline Brasil? Em alguns deles, sim, Cova. Só que essa chuva ainda não é o bastante. O que preocupa é que o nível de reservatórios importantes continua caindo. E o mistério não acabou. Cadê a tenista chinesa desaparecida, Jodar? Covalique, o governo garante que ela está bem. Mas o chefe da Associação de Tênis Feminino acha que tudo ainda está muito nebuloso e decidiu suspender os torneios na China em 2022. A gente conta tudo logo mais. Estamos chegando com notícia, serviço, tudo para você começar o seu dia bem informado. É hora um no ar. Notícia da madrugada, mais um caso em que bandidos sequestram a vítima e roubaram o celular para ter acesso às contas bancárias. Foi em São Paulo. Mais a fundo a obra desse artista tão importante. Que beleza, hein, gente? Fiquei curiosíssimo. Eu também. Mais um motivo para ir para o Recife. Bora lá. Quer mais motivos? Dá uma olhada aqui nessa imagem. O Recife é um espetáculo. E com essas imagens lindas, a gente termina o Hora 1 de hoje. Mas para você rever tudo que a gente mostrou aqui no Hora 1, passa lá no Globoplay, porque olha, amanhã tem mais. Semana acabando, hein, Jodar? É, acabando e eu aqui só vendo essas lindas imagens. Quase que você esquece de falar, hein? É verdade, estava distraído mesmo. Só olhando, olha que bonito sol. Quem não fica encantado com essas imagens do dia começando pelo Brasil? Gente, o Hora 1 fica por aqui. Com essas imagens, com o Recife, com São Paulo agora, com o Brasil inteiro, com esse sol surgindo para nos dar esperança e vontade de ir em frente. Não interessa o que aparecer pela frente. Tenha um bom dia, um dia iluminado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí